E a gente vê o grid de largada na última fila, Pierre Gasly vai largar do Pitirei, Nicolás Latif é o décimo nono. Na fila oito, Sebastian Vettel larga ao lado de Alexander Albon, Albon foi o décimo sétimo colocado. Yuki Tsunoda tem Mick Schumacher ao seu lado, décimo quinto e décimo sexto colocados na fila oito. Depois na fila sete, temos Lance Stroll e Kevin Magnussen que marcou um dezoito oitocentos e vinte e cinco. Um pouco mais pra frente, Guanyu Joe larga ao lado do Sérgio Pérez que tem um fim de semana ruim até agora na Hungria, vamos ver se recupera na corrida. Max Verstappen e Daniel Ricardo dividem a fila cinco, Ricardo fez um dezoito, três, sete, nove. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ex-companheiros de equipe, largam lado a lado na fila número quatro. Depois na fila três, temos Esteban Ocon e Alonso, uma fila todinha da Alpine. Um pouco mais pra frente, Lando Norris e Charles Leclerc, amigos, amigos, negócios à parte, largam na fila dois. E na pole position, a primeira dele, um dezessete, três, sete, sete, George Russell larga ao lado do Espanhol, Carlos Sancho, que esse ano também conquistou a sua primeira pole, primeira vitória no grande prêmio da Grã-Bretanha, Max Wilson. É verdade, né, Sérgio Sanz pontuou uma coisa que realmente pode fazer muita diferença. Esse circuito, em particular, faz uma diferença ainda maior você largar do lado sujo do circuito, que é onde o Sanz está largando, né, vai largar do lado de dentro, enquanto o Russell vai largar do lado de fora. E vamos ver se essa desvantagem pra ele realmente se comprova. A gente vê agora, Sérgio, algumas gotas na lente da câmera. Então, realmente, essa corrida, principalmente ali pro Russell, que tá largando pela primeira vez na pole, a gente vê pingos nos carros também agora, isso traz uma atenção ainda maior pra esse jovem piloto inglês. Reginaldo Leme. Se chover um pouquinho mais forte, a largada pode ser abortada e aí eles vão obrigar pneu de chuva. Tomara que não, porque eu já te falei, a gente quer bagunça, a gente quer chuva durante a corrida, que eles larguem de pneu normal e que sejam obrigados a trocar. 19 carros no grid e um carro no pit lane, que é do Pierre Gasly. Vai passar a bandeira verde lá atrás. Agora sim, o Latifi para e a bandeira verde acionada. Ela passa por toda a extensão final do grid. Luzes vermelhas acesas, elas vão se apagar. Começa a décima terceira etapa da temporada. Pula bem na frente de George Russell. Pula muito bem George Russell. Largar tá bom o Dylan Donorris. Ele vai bater, roda ali com o Leclerc. Sem esforça. Russell. O Russell vem por fora. Russell por dentro. Tenta prevalecer. Meio que deu uma fechadinha ali, cortou o caminho. Largar bem também Lewis Hamilton. Olha só o ponto de vista da câmera colocada no carro do Hamilton. Olha o Hamilton pra cima do Ocon. Agora vai. Hamilton. Na raça consegue ultrapassar, gente. Ele tá animado, hein? Tá animado. Quem é o próximo? Ele chegou a virar. Hamilton ganhou nove posições na corrida. Olha, o Hamilton já vai tentar fazer ultrapassagem. Mesmo se asa móvel aberta. Ele coloca de lado, já passa, já assume a segunda posição, Lewis Hamilton. A torcida vai à loucura. Vem Hamilton, vive a ultrapassagem. Coloca por dentro. Leclerc força, sai da pista. Lewis Hamilton assume a ponta. Lewis Hamilton. Espetacular assume a ponta. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Lewis Hamilton. Vem no capricho. Vem no capricho. Lewis Hamilton no capricho pra vencer em Silverstone. Vitória fantástica de Lewis Hamilton. Vitória noventa e nove desse gênio da Fórmula 1 chamado Lewis Hamilton. Vitória no capricho pra vencer em Silverstone. Uma vitória comemorada em casa. Ele é o rei de Silverstone. Ele diminui a desvantagem que tem pra Max Verstappen. Uma prova simplesmente espetacular de Lewis Hamilton. Próximo encontro na Fórmula 1, dia 1º. Grande prêmio da Hungria no dia 1º de agosto. Vitória no capricho pra vencer em mirar no capricho pra vencer em mirar no capricho pra vencer em mea. Obrigado.